Fala seus papafixas, e aí galera, suavones na nave mano, se liga, tô na continha aqui de novo, me deixar ganhar mano, olha o perfilzinho dela, nível 80 e a gente tá com 180 notinhas, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou dar dicas pra vocês de como conseguir notas grátis mano, beleza? Não vou dizer que é fácil assim, entendeu? Mas é de grátis, tá ligado? Bom, primeiramente estamos com 180 notas, e essa continha aqui não tem taco nenhum mano, nenhum taco bom, então vamos pegar e vamos gastar essas 180 notas em caixas lendárias, beleza? Acho que vai dar pra comprar umas 6 caixinhas mais ou menos, vamos ver se a gente vai ter sorte de ganhar algum taco lendário né mano? Calma aqui, caixa, opa, 3 por 89, vai dar certinho, ainda vai sobrar duas notinhas pra nós, beleza? Mais uma aqui, e mano, seguinte, se você quiser comprar ficha, nota ou poupés, o link vai tá aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado, beleza? Só clicar e me chamar, certo? Então, fechou aqui, sobrou duas notinhas mano, e vamos abrir essas caixinhas aqui agora, Espero que eu consiga ganhar um taco lendário pra gente poder, tá ligado? Vamos lá, cadê caixa surpresa? Tem 8 caixinhas, 6 lendárias e 2 caixas raras mano, vamos lá, vai dar certo. Tem 2 peças do taco action já mano, poderia vir peça dele agora ó, o ruim mano, é que a mini creepy, ela gosta de mandar taco repetido, Só quando a gente já tem taco nível máximo, entendeu? Quando não tem taco nível máximo, ela não manda repetido, cara. Poxa, bem que ia bem, um taco lendário, ó, beleza, mais uma peça do Kraken, temos 4 caixinhas ainda, pode ser que dê certo mano, 4 caixinhas. Vem pelo menos mais duas peças do Kraken então, prefiro até o Kraken do que o action né mano, ó. Minotouro, Minotauro mano. Beleza, 3 caixinhas, as chances estão diminuindo. Action, por favor, action ou Kraken mano, Kraken ó, ó, beleza, calma, temos então 2 chances pra vir uma peça do taco action mano. Vai, vai vir agora seguido ó, tô ligado, mano, tô sentindo mano, vai vir o taco action agora, A gente vai parar de jogar de taco tubarão mano, vamos jogar de taco lendário, vai mano, venha, ó. Não, não sei, não mano, deixa eu ver, tem mais quantas caixinhas, ó, deixa eu ver aqui, tem mais uma, é agora mano. Taco action, por favor mano, venha, torça aí mano, deixa uma energia positiva aí no comentário, mano. Vamos, ó, agora, toma. Foi dessa vez, gastei 180 notas e nada do bagulho. Seguinte galera, qual que é a dica de ouro aqui pra vocês? Essa continha aqui, eu gravo vídeo às vezes pra vocês, né, então, se liga como que tá a liga aqui. É, estou zerado na liga, certo? Então a gente vai pontuar ali, e ó, a liga é platina mano, quanto mais alta tua liga, mais notas você vai ganhar, beleza? Então o que acontece, se eu jogar uma partida em Berlim, eu já empato com o primeiro lugar ali, ou se marcar até passo ele, entendeu? E daí eu consigo ganhar as notinhas. A dica aqui pra vocês, mano, vamos jogar em Berlim, vamos jogar uma em Berlim, mas eu acho que já vai pegar coisa errada. Não mano, vamos jogar aqui, ó, vamos jogar em Seul, que eu não sei se eu começo, né? Vamos jogar uma partidinha aqui. Qual que é a dica de ouro, mano? Você tem que ter aí umas duas continhas, entendeu? Aí você fica jogando uma conta lá, e deixa a tua conta principal, que você quer ganhar as notas, você deixa ela guardadinha lá, mano, deixa a parada a semana inteira, entendeu? No fim de semana, quando for sábado, domingo, você pega e abre a liga, entendeu, mano? Daí você vai ver a chance de ter quase ninguém pontuando, ou nem ter gente pontuando, é grande. Aí você simplesmente vai ali, ganha uma partidinha, duas, e se mantém em primeiro lugar, entendeu? Além de você conseguir ganhar as notinhas, você também consegue passar de liga. Se a tua liga for, sei lá, rubi, você passa pra diamante. Se for esmeralda, passa pra outra, e assim vai, tá ligado? Ó, mano, já tive azar aqui no bagulho, que eu comecei a parada e não caiu bolinha nenhuma. É por isso que eu queria um taco lendário. Eu tô jogando de taco tubarão, mano, é um taco, deixa eu ver. Não é especialista, mano, ou é, é um taco especialista. É até bom, né? Mas, putz, mano, pô, um taco lendário era bom, que não precisava ficar recarregando. Tinha um reembolsinho pouco, mas tinha, ia dar pra subir o nível mais rápido, né? Poxa, mano, agora eu fico retrospectivo, cara. Vai, por favor, mano, esse cara vai errar. Ele vai errar porque ele tem duas bolinhas ruins, mano. Ele tem a bolinha laranjada, que tá ruim, e tem a bolinha roxinha também. Então, temos um jogo. Tem a bolinha amarela também, que tá horrível lá, ó. Calma, Bico. Tudo certo, nada resolvido. Quem começou foi eu. Então, a próxima partida provavelmente não sou eu, mano. Olha que cagudo. Conseguiu resolver a bolinha laranjada ali, não sei como, né? Mas, beleza. Agora, se ele for profissional azudo, mano, ele posiciona pra pegar a amarela e já desbloqueia a roxa. Nossa, tudo errado. Digo, nossa, você é muito azarado, Bico Guilherme, você começa a partida e dá tudo errado no bagulho. Não caiu bolinha nenhuma, mano. Ah, pra vocês verem, mano, vocês acham que só vocês tem azar no oito bolas pulo? Não, mano. Olha. Aff, o cara jogou bem na manhazinha do gato. Sussa. Agora ele tem que errar esse efeito aí. A bolinha não pode voltar certinho, mano. Se não, aí eu me lasquei. Ó, beleza. Vai de branca. Nossa, jogou perfeitamente, perfeito. Deixa eu quitar aqui que eu vou ficar sempre nervoso com essa parada, mano. Vamos lá. Vamos jogar aqui em Berlin Plates, então, de uma vez? Ó, não. Já fiquei retrospectivo. Só espero que não pegue coisa errada, mano. É só isso. Só não pegue a coisa errada, por favor. Nível 93. Não digo que é coisa errada porque, né? O que acontece? Meu nível também é baixo. Eu acho que é jogador normal, mano. Vamos lá. Bora pra cima desse cara aqui. Vamos ganhar desse maluco, mano. Ó, sequência de zero. Isso é muito bom. Só que é porcentagem de 63. Aí eu já fico com medo, tá ligado? Mano, deixa o likezão no vídeo. Seja muito bem-vindo se você for novo, mano. Se inscreva, beleza? Ou assiste esse videozinho até o final. Se você se divertir, se você aprender alguma coisa, pá. Aí você se inscreve e deixa o likezones. Fechou? E deixa um comentário também, mano. Vocês já sabiam desse truquezinho pra ganhar nota no 8 bolas pool? Sim ou não? Deixem aqui nos comentários, tá? Por que que acontece, né? Quem é antigo no 8 bolas pool? Quem já é mais velho sabe, mano. Mas só que sempre tem gente nova e a gente tem que ficar passando essas dicas aqui. Uma dica ali, tá ligado? Como subnível. Como ganhar nota. Como ganhar ficha. Pá e pum. Não sei o que lá, tá ligado? Então é isso, mano. Ó. Esse jogo aqui está mais fácil que todos os fáceis, mano. Ele vai catar essa bolinha verdinha aí. Provavelmente a amarela vai ser por último. Que daí ele vai matar a bolinha preta. Aqui na direita, embaixo. Onde ele matou a bolinha verde. Ó. Não, mano. Ele não deixou a amarela por último. Não estou entendendo o jogo desse cara aqui. Espero que eu tenha perdido em Seul. Mas eu ganhei aqui em Berlima. Senão eu vou falir a conta. A Bico Game será o fim dessa continha? Me deixe ganhar, mano. Não é possível que isso vai acontecer. Beleza. Eu acho que ele vai matar a preta com a bolinha branca, né? Mas está numa tabela chatinha ali, cara. Porque além da bolinha preta não estar grudada na borda. Ela está meio distante ali, né? Então, diria que o cara tem que ter um pouco de sorte, ó. Beleza. Posicionou perfecto para pegar ali, pelo menos, né? Vamos ver, mano. Véio, você tem que errar, mano. Se você não errar, mano. Eu estou lascado. Eu vou zerar as fichinhas da minha conta. Da minha continha. Tanto sofrimento para conseguir. Ó. Gruda, gruda. Boa. Grudou na bordinha. Dificultou mais ainda a tabela, tá ligado? Agora, mano. Tem que ser profissionalzudo demais. Ajai. Vai, ajai. Vamos ver se você é popprei mesmo. Espero que não, né, mano? Coloquei efeito para a direita. Para a direita, mano. Por favor. Não, não, não. Não, assim, não, cara. Beleza. Calma, Bico. Temos onde eu. O que que acontece? Vamos ter que dar um jeito de desbloquear essa bolinha preta. Ó. A bolinha amarela ali também está ruim, cara. Entendeu? Então, calma, Bico. Não se precipite. Será que se eu jogar aqui? Desbloqueia. Olha lá, mano. Vou jogar bem na manhã, ó. Beleza. Ah, mano. Na moral, é muito azar. Como, Bico? Como que pode uma coisa dessa, mano? Ah, Miniclip, quando quer que você perca, mano, não tem jeito, velho. Ah, sai daí, Miniclip. Você está querendo rapelar minhas fichas. Eu só vou ficar porque vai que esse cara erra, né? Ele está mirando certo, cara. Mano, você desbloqueia o jogo e a Miniclip faz você ir de branco. Não, é agora que eu vou falir essa conta. Vamos. 29 milhões na mesa de burning plates. Mano, estou sempre nervoso. Junaides. É você, Junaides. É você que vai me deixar recuperar esse... Ixi. Ó. Mano, mas eu estou tendo azar nesse vídeo aqui, ó. A primeira partida em Seul, comecei e não caiu bolinha. A segunda o cara começou, a terceira o cara começou. Como assim, Miniclip? Era para mim começar essa partida aqui, certo? Já estou vendo tudo. Já vou zerar tudo aqui o bagulho, mano. Eu vou ficar retrospectivo. Beleza. Junaides. Vamos lá, Junaides. Vamos ver se você é o próprio Ixudo. Ó. Sequência de sete vitórias. Beleza, né? A bolinha preta passa no meio, sem problemas. Certo? Vamos ver, mano. O que esse cara vai... Nossa, Junaides. Mas aí você bagunçou, Junaides. Eu vou ter que... Mano, vou ter que ganhar do Junaides, cara. Obrigatoriamente. Não posso brincar aqui. Senão, estou lascado, mano. Ó, vamos jogar... Deixa eu ver. Vamos jogar aqui na manha, tá ligado? Ó. Acho que é a primeira partida que eu estou jogando de verdade, né, mano? Que o resto eu só assisti. Beleza. Agora, mano, a bolinha azulzinha vai ter que ser por último. Ó, vivamente. Certo? Essa daqui eu já vou pegar porque está ruim aqui, mano. Está pior que todas as piores, ó. Pã. Beleza. Vamos jogar. Deixa eu ver. Eu posso jogar aqui, ó. Pã. Se eu jogar aqui a bolinha pá, pum. Mano, se eu vou jogar aqui... Senão, estou lascado, ó. Jogamos aqui de boa. Não, Bico. Não aperta nos tacos, não, mano. Mano, o celular já é devagar. O taco não tem tempo. Eu ainda aperto. Bico Gamer, você está... Mano, está dando tudo errado nesse vídeo. Eu estou ficando semi-nervoso, mano. Estou falando para vocês que o bagulho está louco na parada. Vamos jogar aqui na manha. Beleza. Agora, efeito para trás. E torcer para que dê tudo certo nessa tabelation aqui, mano. Pã. Sussi. Na verdade, é, mano. Volta. Tuquinho. Isso. Perfeito, mano. Aqui, sem chance. No heavy. Nenhum problema. Aqui, só fazer essa tabelinha aqui, ó. Master Blaster. Certo? E vamos recuperar pelo menos, mano. 25 milhões de fichas. Certo? Pã. 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 Esse pã aqui, ó. Hum. Toma. Nossa. Pelo menos 25. 25 milhões? Não, né? 23 pontos. Alguma coisa. Milhões de fichas, mano. Isso, ó. Estava falando para vocês. Ganhei uma partida em Berlim. Já fui para o primeiro lugar da liga, mano. Então, se vocês fizerem isso. Vamos clicar aqui na liga para vocês verem, ó. Se liga na parada, mano. Ganhei uma partidinha. Já fui para o primeiro lugar. Se fosse fim de semana, mano. Era só eu manter aqui, ficar de zóio, tá ligado? Daí eu ia passar para o próximo nível, certo? Para a próxima liga. E ainda ia ganhar as 15 notinhas. Fechou? Então, vamos jogar mais uma partida. Vamos jogar em Mumbai. Que agora sou eu que começa essa parada aqui, mano. Não vem querer roubar, menino. Agora quem começa o bagulho sou eu, tá bom? Muito obrigado, mano. É assim mesmo o bagulho da parada. Ó. Pã. Toma. Caiu uma bolinha. Duas. Fechou. Três bolinhas. Agora a miniclip viu que não tem jeito, que não vai conseguir me falir. Ela pensou. Tá bom, bico. Tá bom, mano. Desculpa, amigo gamer. Pode jogar o bagulho aí, cara. Ó. Vamos jogar aqui. Calma. Essa bolinha marrom aqui, que é a próxima, que está horrível aqui no bagulho. Certo? Vamos jogar aqui. De boa na lagoa. Pã. Jogou uma fitinha aqui. Esse efeitinho para bicar. Isso. Era essa intenções mesmo, mano. Porque senão a bolinha ia correr para lá e eu estava lascado. Hum. Tem a bolinha vermelha ali que está ruim. Já vamos jogar nela aqui então. Caraca, mano. Essa jogada aqui é a jogada que você tem que ter medo no 8 bolas. Pou. Tá ligado? Mano. Eu vou pôr efeito para a bolinha branca descer. Porque é mais fácil eu controlar a branca. Fazendo ela descer. Já que ela está com a mira para descer, né. Do que tentar controlar ela na subida ali. Pã. Ia dar bem braid, mano. Aqui a gente joga na manhãzinha do gato. Certo? Pã. De boa. Fraco. Isso. Nem encosta. Eu nem... Não quero nem que encoste nessas bolinhas ali, mano. Senão ia dar problema. Tá ligado? Jogamos aqui. De boa. Eu acho que não era aqui que eu deveria ter jogado. Mano, na moral. Bico gamer. Ó. Se eu colocar efeito para trás, vai dar problema. Essa verdinha não cai lá. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que jogar forte para bater. Isso. Boa. Para bater ali. Para poder pegar a verdinha no meio e a preta. Certo, mano? Tudo certo. Nada resolvido. Bico gamer. Calma. Você passou por um sufoco no começo. Mas agora está tudo certo. Jogamos aqui na manha. Vai bolinha. Vai bolinha. Ixi. Não passa tabela. Mano. Se passasse tabela, eu ia jogar. Ó. Mas era mais ou menos aqui, ó. Ia pegar branco. Então, jogamos aqui de boa. Aqui ganhei duas partidinhas. Ó. Já garantiria a liga. Aquelas 15 notinhas ali para o cara conseguir alcançar. Conseguir me alcançar. E rapelar. Ó. Já passei para a próxima liga. Não tem que esperar o fim de semana, mano. Mudou o bagulho. Liga ametista. Então, automaticamente eu já ganhei as 15 notas. Certo? Não entendi porquê, mas beleza, mano. Sai daí, velho. Deixa eu ver a parada. Eu comecei o vídeo com 64 milhões. E estou com 64 milhões. Ó. Beleza. Passei de liga. Da liga platina para ametista. Ganhei 15 notinhas. E já estou em primeiro lugar da próxima liga também. Está vendo? E já vou ganhar 25 notinhas assim que acabar a liga. Fechou? Vamos jogar mais uma partida aqui. Só que agora não sou eu que começo, né? Vamos jogar uma partida aqui em Roma. Suavones na nave. Galera. Seguinte. Presta atenção, mano. Se você quiser apoiar o canal. Aprender efeito, tabela, planejamento de jogo. Presta lá atenciones. Aqui na descrição do vídeo. Ou no comentário fixado. Eu vou estar deixando um linkzinho para você se tornar membro do canal. Tá bom? Clica nesse link que você vai ser direcionado para uma página onde tem todos os vídeos de membros aqui do canal. É uma playlist. Beleza? Tem vídeo ensinando tabela, efeito, planejamento de jogo. Tem série completa lá para vocês. Fechou? Dá uma bisoiada lá, mano. Se você se interessar, você assina e apoia o canal. Além de você ter conteúdos exclusivos lá. Vídeo, emotes, selo personalizado. Você vai estar apoiando o canal também. Beleza? Então, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Ou no comentário fixado. Fechou? E vamos lá, mano. Esse cara aqui é o Baloo. Certo, Baloo. Vamos lá na parada do bagulho. Errou. Beleza? Calma. Beleza? Ó, vamos jogar aqui bem no cantinho, mano. Hum, vem suavinho aqui, ó. Eu acho que passa, né? Espero que passe. Vai. Opa. Beleza. O vídeo começou ruim, mano. Mas eu espero que acabe bem. Na verdade, mano. Eu tinha que tirar essa bolinha marronzinha do cara dali, ó. Se eu tirasse aquela bolinha marrom. Tava suavones na nave, tá ligado? Mas como que eu vou fazer isso, cara? Não tem como, tá ligado, mano? Como que eu vou tirar essa bolinha marrom do cara dali? Ah, minha bolinha vermelha passa ali de boa. Pá e pum. Se eu conseguisse posicionar a branca onde tá a marrom também. Eu poderia pegar a preta na esquerda em cima, né? Também poderia. Mas o bagulho tá louco aqui na parada, mano. Vamos ver o perfil desse cara aqui. Balu. Ó, tá jogando de taco buraco negro. Esse taco aqui é bom, mano. Só have um problem nele. Ele tem pouco tempo, né? Ó. Se eu conseguisse... Vai, vai, vai. Sai daí. Nem relou, mano. Caraca, velho. Tô retrospectivo. O pior é que se eu deixar a vermelhinha... Pensa comigo. Se eu deixar a vermelha por último e for pegar a preta na direita ali embaixo... Na esquerda em cima, aliás, né? Eu tô lascado, mano. Por que essa bolinha ali? A branca vai de branca, tá ligado? Ó, vamos jogar aqui na manha pra branca passar. Isso, boa. Ô, Bico. Você tá complicando cada vez mais teu jogo, mano. Presta lá atenciona isso. Deixa eu ver. Essa bolinha... Pá. Não passa porque tem azul do cara. Caramba, mas esse jogo aqui também tá chatinho, né? Vamos dar uma pancadinha aqui de leves pra branca subir. Isso, boa. Mano, vou tentar... Deixa eu ver. Vou jogar bem na manhazinha aqui do gato, ó. Suce, calma. Bem na manhazinha pra branca subir um pouquinho. É isso, mano. Vou tentar... Mano... Vou tentar matar aqui mesmo, tá ligado? Efeitones pra trás, ó. Na manhazinha do gato. Mano, suave. Calma, ó. Sai, sai da frente. Nossa. Bico na moral, mano. Você é um profissional, mano. Você quer aprender a usar os efeitos? Quer aprender a fazer tabela? O link tá aqui na descrição, mano. Torne-se membro, entendeu? Então, ainda conseguimos... Apesar de começar apanhando, conseguimos terminar o vídeo positivo, mano. Certo, galera? Esse foi o videozinho. Espero que vocês tenham curtido. Vou estar deixando dois vídeos aqui pra vocês. O videozinho de cima é o vídeo anterior. Assista que tá show de bola, beleza? É o videozinho de baixo. Se você quiser continuar se divertindo, maratonando o canal, assista que você não vai se arrepender. Beleza, Criuza? Um grande abraço a todos vocês, seus bicudão. E, mano, abre a liga no fim de semana pra vocês ganharem notinha, fechou? Fui, seus papaficha! E, mano, abre a liga no fim de semana pra vocês ganharem notinha.